Após um roubo ocorrido dia 20 de março em uma propriedade rural no município de Nova Brasilândia do Oeste, onde uma família foi feita refém por um grupo criminoso, sob a mira de armas de fogo, foram roubadas duas caminhonetes, uma motocicleta BROS, vários produtos agrícolas e diversos utensílios da residência e outros itens de valor, como joias e um cheque no valor de 15 mil reais. A polícia iniciou as investigações e dois suspeitos foram presos no município de Ariquemes. Crime este que chocou a população do município de Nova Brasilândia do Oeste e após intensa investigação da polícia civil, com apoio da polícia militar, resultou na apreensão dos bens roubados e na prisão dos envolvidos no crime. No dia do crime, as vítimas foram amarradas e amordaçadas por sete criminosos. De acordo com a polícia, um dos comparsas do grupo foi morto possivelmente por desentendimento entre eles mesmos. As investigações continuam em busca pelos demais envolvidos no crime.